Você não sabe quanto tempo que eu levei a esperar Você não sabe quanto tempo que eu levei pra encontrar Você não sabe quanto tempo que eu levei a esperar Só sei quanto tempo que eu levei pra encontrar Sempre sente força deste momento E eu não sei seu nome nem sua história Você me desperta a lança e o pensamento É seu perfume que eu trago na memória Tudo é você Tudo é você Tudo é você Tudo é você Você não sabe quanto tempo que eu levei a esperar Você não sabe quanto tempo que eu levei pra encontrar